A CIDADE NO BRASIL E hoje com a satisfação renovada, renovada porque o tema da nossa conversa hoje com o professor doutor Sérgio Duvoazan Jr. Ele é professor na Universidade do Estado do Amazonas e a conversa com o professor Sérgio é uma conversa que tem a ver com uma grande sacada. Uma sacada que eu tenho certeza, o meio ambiente, a natureza está agradecendo. Agradecendo assim, porque tem a ver com a conservação, monitoramento, levantamentos preciosos para que o nosso meio ambiente seja conservado, respeitado e outras coisas boas. É um projeto chamado Programa de Monitoramento Ambiental de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas. O professor Sérgio Duvoazan vai falar sobre isso, mas eu quero de antemão dizer uma coisa para vocês. Nós vamos abordar aqui o programa, o Programa de Monitoramento Ambiental de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas com uma ressalva de suma importância. O primeiro projeto já começou, não vai começar não, o primeiro projeto já começou, é um programa com vários projetos, o primeiro desses projetos já começou e já tem data marcada e tudo para começar o jogo de cintura em prol do meio ambiente. Agora, dia 18, próximo de abril, essa entrevista vai nos trazer informações preciosas, principalmente para você. Eu espero que, como eu, seja uma pessoa amante da natureza. Eu vou falar uma coisa para o professor que eu anseio por falar e gosto muito de falar na abertura das entrevistas que têm a ver com o meio ambiente. Professor, eu considero um grande privilégio, sempre considerei, até porque eu nasci no meio do mato, nós morarmos, nascermos, termos como berço o maior jardim botânico da terra. Nós estamos aqui no meio do maior jardim botânico da terra, com rios, toda vez que eu vou ao exterior eu digo, tem um rio lá na frente da minha cidade que tem 4 quilômetros de largura e durante a cheia ele aumenta. As pessoas não acreditam em mim, não. Esse cara está com fake news. Esse cara, seja bem-vindo, parabéns. Nos conte, professor, que projeto é esse que estão dizendo que é o maior projeto de monitoramento ambiental do Brasil? Bem, Humberto, acho que eu tenho que começar primeiro te agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho a respeito do que a OEA vem fazendo nessa área de monitoramento ambiental. O projeto não é um projeto, ele é um programa, que a gente fala que é um programa de governo. Um programa com vários projetos, não é, professor? Sim, é um programa que tem 12 projetos que foi apresentado ao governo do estado. A gente fala que é um programa de estado isso, porque independe do governo. Então, a gente apresentou no final do ano passado, a gente está há 10 anos trabalhando com isso aqui em Manaus. E o resultado de todo esse estudo foi o ano passado a apresentação desse programa para o governo. Quer dizer que vocês estão desenhando isso há 10 anos? Sim, porque tem alguns gargalos que a gente tem que resolver disso, né? Então, uma coisa que a gente acabou falando é que comprar equipamentos, isso é muito fácil. Tu tendo dinheiro, tu consegue fazer isso. O grande problema de um projeto como esse é a mão de obra. Então, a gente ficou esse tempo todo formando pessoas que pudessem dar essa massa crítica de pessoas para trabalhar no projeto. Então, hoje em dia a gente tem um grupo que já tem uma quantidade bastante grande de pessoas trabalhando com isso. É um grupo que tem 15 professores. A gente tem 70 alunos entre pós-graduação e graduação em Iniciação Científica. E a grande maioria dos alunos trabalha agora com a parte de monitoramento ambiental. Todos do corpo da UEA, né? Todos do curso de Engenharia Química. Professor, nos fale sobre como foi lançado esse projeto. Porque eu soube, eu li com muita atenção, que para que ele seja viabilizado, é um projeto de monitoramento de ar, solos e água. O primeiro projeto tem a ver com água, não é isso? E vocês precisariam, então, de um barco, quer dizer, para se locomover. E já está resolvido isso? É, o início desse projeto todo começou com o monitoramento de duas bacias, as principais bacias aqui de Manaus. A de São Raimundo e da Vedo Cantos. E a partir dessas duas, a apresentação do projeto foi para a gente expandir isso. Então, o primeiro projeto do programa, ele vai fazer as cinco principais bacias que a gente tem aqui em Manaus. E esse primeiro projeto, dia 15 de março, o governador entregou um navio com quatro laboratórios, todo equipado, para a gente fazer o monitoramento da bacia do Tarumã Mirim, Tarumã Açú, Buraco Equara, São Raimundo e Educamos. Essas são as nossas cinco bacias aqui na região de Manaus. Então, a gente vai conseguir, a partir de agora, implementar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. O Amazonas, em fevereiro de 2019, aprovou, através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o plano de como que seria o monitoramento das bacias que a gente tem aqui. Então, o plano visa a gente fazer 30 parâmetros de monitoramento e, a partir disso, a gente fazia a classificação dos corpos hídricos, coisa que ainda não foi feita. Isso significa o que? A qualidade da água, por exemplo? Exatamente. A qualidade da água a partir de 30 parâmetros. físico-químicos, microbiológicos. E é a primeira vez que vai ser feito dessa forma? Dessa forma é a primeira vez que vai estar começando a ser feito, de maneira regular. Essa é a nossa proposta. Então, quando a gente faz um monitoramento, a gente fala que ele começa, mas não tem tempo para terminar. Então, a partir de agora, a cada três meses, a gente vai fazer o monitoramento dessas cinco bacias com 30 parâmetros em cada uma delas. O Rio Negro vai ser contemplado nesse projeto? Vai ser. O Rio Madeira, por exemplo, esses grandes rios por aqui? Exatamente. Tudo isso será contemplado? Então, dos 12 projetos, a gente tem o primeiro, esse aqui, que é das bacias aqui de Manaus. Depois, no segundo projeto, a gente vai para o Rio Madeira, com toda essa problemática que tem o Rio Madeira com relação ao mercúrio, a gente vai estar fazendo um monitoramento. Por causa do garimpo clandestino? Exatamente. Porque a gente ainda não tem uma ideia muito clara a respeito do tamanho do problema. Então, uma das coisas que a gente costuma dizer aqui é que, em Manaus, a gente faz gestão sem ter a noção do problema. Então, você deve... Tem sido assim até agora? É. Tu já deve ter vindo, passado por um igarapé quando veio para cá. A gente olha para o igarapé e a gente vê que ele está com problema. Mas se eu te perguntar, o que está errado no igarapé? Tu não ia saber me responder. Alguém sabe responder isso? Agora, a gente sabe. Então, a partir desse monitoramento que a gente já vai fazendo há três anos nas bacias do São Raimundo e do Adocandos, a gente sabe qual o problema que tem no igarapé. E o gestor público agora pode ter isso como uma ferramenta para fazer as ações para melhorar aquele corpo hídrico. Doutor Sérgio, o que eu tenho visto, inclusive, alguns protagonistas já vieram aqui e conversaram comigo a respeito, é esse lance de 27 toneladas de lixo recolhido todos os dias nos igarapés de Manaus. Foi dito aqui. E isso não termina. Isso continua acontecendo. Esse tipo de trabalho, esse monitoramento, vai dizer o quê? Se esse igarapé está morto, se ainda está vivo, se está na UTI. Essa é a ideia? E o que exatamente o gestor público tem que atacar para melhorar aquele corpo hídrico. Então, a partir desses dados que a gente gera nos projetos, o gestor pode dizer assim, ah, aqui tem uma quantidade muito de coliformes termotolerantes, então é esgoto doméstico que está entrando. Na bacia do Educandos, por exemplo, tem alguma indústria que está jogando algum metal lá dentro? Isso a gente está monitorando. Então, como a gente está fazendo no Educandos de quilômetro em quilômetro, a gente consegue saber quem é que está jogando. Vocês monitoram um quilômetro e partem para outro quilômetro, é dessa forma? A cada quilômetro a gente tem um ponto de coleta. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar aqui agora. Então, isso vai ser uma ferramenta essencial para o gestor público. Então, na hora que ele precisar ter uma ação para a melhoria do igarapé, ele vai saber o que fazer. Ele vai ter a informação. Ele vai ter a informação. Doutor Sérgio, a partir agora, no dia 18 de abril, daqui a uma semana, vocês começam oficialmente no pontapé inicial. O que vai acontecer a partir de então, todos os dias, em referência a esse projeto? É, dia 18 a gente vai estar agregando as bacias do Tarumã, Mirim, Tarumã, Suipuraco, Aquara. Marcando presença física. Então, o navio vai lá nessas bacias. A gente já marcou os pontos que a gente vai estar monitorando. E a cada três meses a gente vai no mesmo ponto fazer os mesmos parâmetros, os 30 parâmetros que eu te falei. Então, com um bom tempo de coleta, a gente começa a entender como é que aquele corpo hídrico funciona. Então, a gente acha que o Tarumã Mirim é o menos impactado. Então, a gente vai começar a ver como é que funciona. O Tarumã Mirim é onde estão esses barcos atacados? Não, ali é o Tarumã Sul. Ali é o Açú, tá bem. O acima é o Tarumã Mirim. Mais em cima, né? O Mirim. É o menos afetado, você acha? A gente não sabe ainda. Não sabe ainda. Então, é isso que a gente vai fazer. A ideia é sempre essa. Porque foi aquilo que eu te falei. Quando a gente olha para o Igarapé aqui, a gente olha e está ruim esse Igarapé. Mas o que exatamente está ruim no Igarapé? Porque não adianta você querer resolver um problema se você não sabe qual é a extensão do problema e qual é o problema, às vezes. Então, essa é a ideia no final das contas. E depois desse primeiro projeto, a gente vai para o Rio Madeira. Depois nós vamos fazer o Rio Negro. Depois a gente vai fazer o Solimões em duas etapas. porque é muito longo o rio. Então, a gente vai fazer uma etapa... A ideia é cobrir todo o trecho do rio. Todo. Então, a gente vai fazer uma etapa Manaus-Tefé e uma etapa Tefé até Tabatinho. E daí, depois, esse pedacinho do Rio Amazonas que a gente tem aqui, de Manaus até Parintins. A gente vai estar fazendo esse monitoramento. Depois tem o monitoramento do ar, principalmente focado aqui na cidade de Manaus, em cima de particulados, que é um problema sério de saúde. O ar sobre a cidade de Manaus. É, o ar aqui da cidade de Manaus focado em cima de particulados. Além disso, a gente vai fazer os rios... O que quer dizer particulados aí, professor? É a poeira. A poeira, a poeira. Então, tem uma poeira que ela é tão fininha que ela se aloja nos alvéolos pulmonares. Isso aí causa doenças respiratórias. Quer dizer, e nós somos contaminados através da respiração. Exatamente. Então, agora a gente também vai ter dados a respeito disso com o projeto de monitoramento de qualidade do ar. Além disso, um projeto de qualidade de águas que eu não tinha falado é dos rios e igarapés que fazem fronteira ou entram no nosso estado. Então, são 24 rios ou igarapés que são fronteiriços ou transfronteiriços. Ok, igarapés que nascem na Colômbia, por exemplo, no Peru e correm para o Brasil. Exatamente. São os igarapés que são fronteiriços. Já foi detectado, já houve algum problema, tipo assim, alguma coisa que está sendo feita de forma incorreta no Peru ou na Colômbia que está prejudicando o rio que vem para a gente? Já nos falaram que em Tabatinga, ali em Letícia, o lixão de Letícia fica próximo do rio, só que o rio corre para cá. É verdade. Então, a água já entra no Brasil poluída. Então, a gente tem que saber se isso está realmente acontecendo a partir desse tipo de monitoramento. O senhor falou há pouco, doutor Sérgio, que esse projeto tem data para começar, mas não tem data para terminar. Eu estou vendo por essas informações. Por exemplo, envolvendo as cinco bacias em volta da cidade de Manaus, aqui perto da cidade de Manaus, você já tem uma projeção de quanto tempo vocês terão que trabalhar só nessas cinco bacias, mais ou menos? É isso que eu falei para ti. O início do projeto de monitoramento, ele inicia. Agora, não deveria acabar. Por quê? Porque a gente vai acumulando dados. E vocês ainda não sabem o que vão encontrar, não é, professor? E vamos conhecendo as bacias. É isso que a gente quer. Então, eu acho que tu, como jornalista, já deve ter ouvido falar o pessoal falando que a gente não dá tanta atenção para os corpos hídricos, para a floresta. O pessoal de fora do Brasil fala muito disso. Sim, sim. Então, esse projeto veio ao encontro desse anseio, sabe? Então, às vezes, até a gente fica chateado de ouvir falar isso, mas... Que aqui ninguém dá... Não dá bola. Dá bola, dá valor aos nossos potenciais. Eu fico chateado de ouvir, mas se a gente fizer uma reflexão a respeito disso, o que a gente fez até agora? A gente também não... A gente tem que dar a mão a palmatória que... A gente não começou um programa tão extenso como esse que a gente está apresentando. O senhor considera que essas ações, depois de tudo que aconteceu na Ponte da Bolívia, nos Igarapés que cortam Manaus, foram até agora paliativas, realmente, sem a base científica que agora está sendo levantada? É isso? É essa a realidade? Eu acho que para atacar um problema, tu tem que saber qual é o problema. E a gente só vai saber o problema quando a gente conhecer os corpos hídricos que a gente tem aqui. E a gente só conhece estudando. Então, a base de todo esse programa é o conhecimento daquilo que o Papai do Céu lá nos deu. Então, conhecendo os Igarapés, a gente vai conseguir melhorar eles. Eu li aqui no título do programa, é Procais, né? Procais, é. Procais. O Procais é monitoramento ambiental de água, ar e solos. Fala um pouco dos solos, professor. O de solos é o seguinte, a gente acha isso aí um projeto estratégico, não só para o estado do Amazonas, mas para o Brasil. Aproveitando as campanhas de monitoramento de água, a gente vai coletar os sedimentos de corrente, e com isso a gente vai saber aonde tem os metais, em cada uma das calhas que a gente vai estar fazendo monitoramento. Onde tem todo tipo de metal. É. Prata, ouro, tudo. A gente vai saber os metais que têm interesse industrial ou não. Acho que é um projeto estratégico disso. Sim, claro. E esse projeto também, ele visa também ver alguma contaminação que a gente possa ter no solo. Então, por exemplo, em atentos sanitários, em lixões, a gente pode ver o que está sendo contaminado através desse projeto. Ver qual é o estado do lençol freático, por exemplo, em várias áreas. Então, acho que faltam só mais dois projetos que a gente não falou. Um dos projetos é de ver o impacto. São 12 ao todo, né? São 12. Já cobrimos 10 aqui, né? Tem o de impacto dos lixões, então, que vai começar aqui por Manaus. Esse aí é um projeto específico, né? Para os lixões. Lixões e atentos sanitários. Então, aqui em Manaus a gente vai começar e depois isso vai se espalhar pelos 61 municípios. E ainda o último projeto é a qualidade de água de abastecimento público. Então, aqui em Manaus... Interessante. Aqui em Manaus a gente vai fazer um estudo baseado em toda a população que tem nos bairros e as redes de abastecimento de água de consumo. Inclusive as cacimbas, porque em Manaus tem muita gente que ainda usa cacimba. Sim, a gente vai ver a água de abastecimento da água de Manaus. Então, é o que ela está fornecendo. Da concessionária, né? Da concessionária, né? Então, acho que também isso aí é uma coisa interessante. Daí não vai ser mais com o plano estadual de recursos hídricos, que é aqueles 30 parâmetros, mas sim daí com os parâmetros de potabilidade que a gente tem do Conamo. Por exemplo, a gente ouve falar, inclusive o presidente da Águas do Amazonas, da Águas de Manaus, esteve aqui, gentilmente, e ele falou que o número de testes que são feitos diariamente, da transformação da água bruta em água potável e tudo mais, o projeto visa também confirmar, endossar esses dados que são divulgados pela concessionária. Porque até agora eles só falam isso e ninguém confere, quer dizer, a gente acredita que é isso que está acontecendo. Seria uma contraprova que a gente vai estar fazendo e isso vai ficar disponibilizado para o público. Então, os projetos que a gente tem até agora, toda essa parte de monitoramento que eu te falei, que hoje em dia é feito no São Raimundo, no Educantos, todos os dados são disponibilizados para o público. Então é só entrar na nossa página, que lá tem os projetos de monitoramento que a gente teve com a parceria da UGPE, que é a Unidade Gestora de Projetos Especiais do Estado, onde estava implantado o Prozamin. Esses igarapés são monitorados pelo nosso grupo de pesquisa e todos os dados são disponibilizados ao público. E vai ser assim ao longo do desenvolvimento do projeto. Cada vez que vocês avançarem, vocês vão publicar tudo, disponibilizando para o grande público. Cada um dos projetos, porque a gente vê que isso aí é um serviço de utilidade pública, no final das contas. Então, vai ajudar o gestor, vai ajudar o público em geral a saber como é que está a sua qualidade de água. Eu acho que isso aí só tem a acrescentar aqui no Estado. Doutor Sérgio, esse projeto corre algum tipo de risco de solução de continuidade? Isso é uma coisa que me assusta muito no poder público. Corre algum risco? A história do projeto foi a seguinte, a gente estudou um bom tempo e no ano passado, com a pandemia, a gente juntou todos os projetos que a gente queria e juntou nesse programa. E esse programa foi apresentado para o governo do Estado, através da Casa Civil. A Casa Civil encaminhou isso para a Secretaria, que era responsável por isso, que era a Secretaria do Meio Ambiente e o IPAAM, que são as duas secretarias que são. E as duas secretarias aprovaram o projeto, dizendo que era um projeto essencial para o Estado. Quer dizer, uma espécie de crivo, um projeto passou por um crivo. Legal. O governo do Estado, através da SEMA e do IPAAM, aprovaram o projeto. Além disso, eu tive a oportunidade de ir na Assembleia Legislativa, porque eu disse, bem, o Executivo eu já convenci, agora eu tenho que convencer o Legislativo. E lá na Assembleia, o deputado Ângelos Figueira nos deu a oportunidade de apresentar para os deputados. E o resultado dessa apresentação lá na Assembleia foi um indicativo ao governador de criação de uma secretaria ou uma agência para tocar o PROCASSO. Isso de vários deputados, não foi só de um deputado? Foi por unanimidade. Por unanimidade. Foi. Daí até o Ângelos nos falou que disse, olha, é difícil todo mundo concordar, mas... Sim, claro. Isso aí é de interesse, eu acho, de todo mundo, né? Então, foi, ficamos, o grupo ficou feliz pra caramba, porque a gente viu que aquele, aquela proposta que a gente estava pensando dentro de um laboratório lá, com um monte de pesquisador, quando a gente botou isso para fora da universidade, teve uma aceitação... Aí teve um pum, né, que você esperava. Doutor Sérgio, a entrega do navio pelo governador Wilson Lima... Dia 15. Que aconteceu agora, dia 15, não foi? Quer dizer, já aconteceram coisas importantes. Agora, me diga uma coisa que também é essencial. De onde veio a grana para esse projeto e para esse programa? E outra coisa, de onde virá, que fonte vai ficar abastecendo o programa, já que existem 12 projetos que serão desenvolvidos, né, passo a passo, até ninguém sabe quando, porque não tem hora, ainda bem, para acabar. Então, os recursos desse primeiro projeto, eles iniciaram com um aporte vindo do IPAAM. O IPAAM teve uma multa ambiental com a empresa Aten, e a Aten, ao invés de colocar esse dinheiro nos cofres públicos, ela apoiou o projeto que tinha sido apresentado pela gente para o IPAAM. Ah, que legal. Então, o navio é dessa compensação ambiental que a Aten acabou nos ajudando. Quer dizer, o navio é uma propriedade do programa, ele não tem nenhum vínculo com outros. Então, a propriedade do navio hoje, ele é do IPAAM e ele está cedido por cinco anos para a universidade fazer esse trabalho de monitoramento. Além disso, a FAPEAM apoiou a gente nesse projeto, um recurso de um pró-estado que foi apresentado. E também o Fundo Estadual de Meio Ambiente, que ele está vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, também entrou com um aporte para a gente conseguir fazer isso. Então, essas três, foi IPAAM, SEMA e FAPEAM ajudaram a gente a conseguir todos os recursos necessários para fazer o primeiro projeto a andar. Falar sobre essa equipe, uma coisa que eu não falei, que é preciso falar, o professor Sérgio Dubazan, ele é o idealizador desse projeto. Ele não fala, mas na minha tarefa para essa nossa conversa, eu descobri isso. E ele tem sido, ele não tem medido empenho nem desempenho para que o projeto chegue aonde está agora e para prosseguir. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor é coordenador, além de idealizador, o senhor é coordenador do projeto e está à frente de uma equipe, uma equipe que foi treinada e tudo mais. Muito bem, esse projeto visa também agregar outras expertise de outros cientistas ou que queiram, como voluntário, ou não faz parte do projeto? Com certeza, com certeza, absoluta. Mas, primeiro, eu discordo do que tu falou, porque isso aí é um trabalho de equipe. Se não fosse o meu grupo de pesquisa, esse projeto não tinha ido para frente. Bacana, bacana. Ninguém é bom sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, isso foi uma discussão entre os pesquisadores que tem no grupo, todos os alunos também que trabalham no grupo, são muitos alunos de pós-graduação que a gente tem, de doutorado, de mestrado. Então, uma das coisas que aconteceu... Eles estão muito entusiasmados, hein, professor? Claro, estão todo mundo enlouquecido querendo ir para o barco agora. Então, a gente está muito acostumado a fazer esse monitoramento nos laboratórios da OEA. Sim, confinados ali naquela sala. Então, o grupo hoje tem cinco laboratórios na OEA e a gente sabe muito bem trabalhar dentro do laboratório no seco. No seco. Então, agora, a gente tem quatro laboratórios dentro do navio. Sim. E isso vai ter que ter uma adaptação dos próprios técnicos que vão trabalhar no navio, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é a gente trabalhar aqui na orla de Manaus, onde falta uma coisa, tu pega uma... Tudo bem ali e pega. Então, a gente vai ter que se acostumar a, por exemplo, fazer Rio Negro. Vão passar 18 dias fazendo um navio. Então, não adianta que se faltar alguma coisa, o que vai acontecer é que não vai dar para voltar. Claro. Então, a gente tem que saber como é que nós vamos trabalhar a partir de agora numa estação móvel. E o pessoal está entusiasmadíssimo. Então, a primeira equipe que quer ir... São jovens, né, professor? São. Isso é uma coisa que aconteceu agora com esses projetos de monitoramento. É que a gente tem uma quantidade enorme de alunos querendo participar dos programas de monitoramento. Eu, por exemplo, eu tenho 11 alunos de pós-graduação, entre doutorado e mestrado. Todos são dessa área. Então, todos querem trabalhar. Todos são engajados no projeto. Então, os alunos de iniciação científica. Então, por exemplo, a semana passada saiu uma aluna que normalmente entra e sai alunos dos projetos. Apareceu uma bolsa lá para a gente poder botar um aluno de iniciação científica. Eu botei meia hora no site e apareceu 15 alunos lá querendo entrar. Eu digo, eu só tenho uma bolsa. Não vai faltar. Não vai faltar a equipe, né? O pessoal está muito entusiasmado. E está achando que vão fazer a vida deles agora em cima desses projetos de monitoramento. Doutor Duvoazan, o senhor sentiu, por parte, por exemplo, da direção da universidade, da reitoria, apoio. No caso, quando o estudo começou, era o doutor Cleinaldo, que costa, que estava ali como reitor. Hoje nós temos um novo reitor na universidade, o André. O senhor acredita que o apoio, eu estou imaginando que o senhor tenha recebido apoio do antigo reitor, e do novo reitor, o senhor acredita que vai poder contar com entusiasmo e apoio da própria reitoria? Do Cleinaldo, a gente sempre teve apoio. Então, o Cleinaldo já desde cedo viu a grandeza desse trabalho que a gente estava fazendo, apoiou sempre o grupo. Ele até me falava assim, qualquer problema que você tenha, você vem falar diretamente comigo. Puxa, que legal. Então, o apoio da reitoria sempre foi assim, foi uma coisa muito legal que acabou acontecendo. O André agora está começando a conhecer. Sim, claro. Ele está tateando o elefante, acabou de entrar. A gente já fez umas duas reuniões, e até a primeira reunião ele falou comigo, ele disse, me diz o que é esse negócio aí, que eu não... Daí eu apresentei para ele, para o caso. Bacana, bacana. E ele achou um projeto gigantesco, sabe? Porque é muito grande. Muito legal, muito legal. Então, a gente está, eu acho que a gente se preparou para isso. E a reitoria, tenho certeza que a nova reitoria vai dar todo o apoio possível para a gente conseguir concretizar. É claro que não vai depender só da reitoria. Sim, sim. Então, vai existir uma ajuda muito grande do governo do Estado nesse início. E a gente já tem conversado até com o pessoal da Assembleia, com outros políticos, dizendo que o início a gente precisa desse apoio. Porque depois os recursos, a gente pode conseguir recursos de fora do Brasil. Sim, claro. Então, se o pessoal lá de fora... Eu acho que pode até começar a chegarem os recursos por gravidade, porque essa questão ambiental... Ainda mais porque esse projeto, como o senhor disse, professor, ele está calando a boca de muita gente lá fora que vive dizendo que a gente não faz nada, que a gente não valoriza o meio ambiente, porque isso é verdade. Eu acho que está vindo, assim, a um anseio, não só do pessoal aqui do Brasil, mas do pessoal de fora. De fora. Que a gente conheça o que a gente tem aqui nas mãos, né? Então, eu acho que é mais do que um... não é um cala a boca, assim. É uma coisa que tinha que acontecer. Mas não deixa de ser, tá? Um cala a boca. Não deixa de ser, tá? O senhor não quer dizer, mas eu estou dizendo. Não deixa de ser. O senhor ficou até vermelho. Mas eu acho... isso é bom. Isso é muito bom, não é, professor? Eu acho que é uma maravilha isso. Eu acho que a gente está na hora certa, no lugar certo e preparado. Como eu falo lá para o pessoal, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. A única coisa que a gente precisa agora é de recursos e apoio para que isso qualquer coisa aconteça. Claro, claro. Isso não pode faltar, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Que os anjos digam amém. E eu estou muito entusiasmado. Eu não podia deixar, Sérgio, te trazer aqui para a gente conversar sobre isso. E eu quero fazer um pacto com você. Um pacto ambiental e fraterno. Daqui a um ano, se Deus quiser, daqui a um ano, em abril do ano que vem, a gente voltar a se sentar aqui nesse estúdio de entrevista do Portal do Lando. Eu vou te perguntar aí, como é que foram esses 12 meses aí com o projeto? Você já foi no Madeira, já foi no Guapoé, já foi por onde você já andou no Rio Negro? Comara. Está bom? Está firmado esse acordo? Com certeza. Eu vou ficar de olho em vocês. Deixe comigo. E torcendo aqui para que tudo continue dando certo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Porque o meio ambiente merece, a natureza merece. E vai beneficiar a todo mundo que está fazendo essa viagem junto aqui no Planeta Terra. Não é isso? Exatamente. É a nossa casa. Nossa casa. Sérgio, parabéns. Leve meus aplausos para toda a equipe. Está bom? Pode deixar aqui. E pode dizer, olha, o Humberto está torcendo pela gente por aí. Está bom? Que bom. Parabéns, Sérgio. Obrigado. Parabéns. Está vendo, minha gente? Eu estou realmente entusiasmado. Uma entrevista que a gente sai dela com o astral lá em cima. Porque é um assunto que tem a ver com o meio ambiente, com o cuidado com a natureza e com o legado. A nossa responsabilidade, minha, do Sérgio, de todos nós, com as futuras gerações. Até amanhã, gente. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto. Da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente. Para cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é para quem conhece.